Se eu pudesse apostar todo o dinheiro que eu tenho agora no meu bolso, mano, ou seja, zero reais que esse vídeo aqui vai ser desmonetizado, eu com certeza mesmo apostaria. Porque eu vou mostrar vários canais, mano, que na moral são a vergonha da profissão, na verdade alguns viraram depois. Eu falei essa parte de virar depois, sabe, porque tem um canal, mano, que eu acompanhava há muito tempo, assim, que tem realmente milhares de inscritos, mano, que infelizmente se vendeu totalmente. E eu acho que vai surpreender vocês, mano, porque é absurdo, tá ligado? Não faz sentido, mano, doideira, vamos lá. Dá pra falar que esses canais aí, mano, eu acho, tá ligado, que aprenderam com o Hulk BR. Já que a gente tá na semana do Hulk BR, né, mano, que tá todo mundo falando sobre esse cara, inclusive eu quero atualizar algumas coisas também. Mas pensando realmente ter muito filho, assim, do Hulk BR, né, mano, que tá se espalhando pelo YouTube, contaminou até youtubers gigantes. Eu fico pensando bastante no efeito borboleta que uma pessoa suja e apelativa, assim, dentro do YouTube, mano, pode gerar. Porque, olha só, um youtuber vê outro youtuber fazendo clickbait e dando certo. Ele quer fazer também, sabe, porque ele quer dar certo. E isso gera uma bola de neve, mano, enorme. Clickbait, mano, todo youtuber faz, tá ligado? Eu faço porque a gente tem que fazer, assim, pro nosso vídeo ficar chamativo. Se não, as pessoas não clicam, eu não clico, tá ligado? É fato. Só que realmente tem uma linha tênue ali entre o clickbait e o clickbait sujo e apelativo. É diferente, por exemplo, tu falar sobre conteúdo adulto pra adultos. E tu ser um canal que faz vídeo pra criança e do nada começar, assim, a botar thumb adulta, tá ligado? Que nem o Hulk BR começou a fazer. E atualizando sobre o Hulkinho também, mano, olha só. Eu recebi um aviso de strike, mano, no meu vídeo sobre ele. Provavelmente, assim, eu não sei, tá? Mas eu acho que foi ele tentando me dar um strike, assim. Mas, tamo, vive forte, mano, relaxa que foi só um aviso, assim. Realmente não foi um strike. Foi uma tentativa, tá ligado? Eu acho que eu não vou tomar, mas, bom, vamos ver. Quer dizer, o que a gente vai ver mesmo agora são os filhos, os primos e os irmãos do Hulk BR. A família que ele criou, mano, olha só. Quando a gente é youtuber, a gente pensa, nossa, mano, eu vou mudar gerações. E ele realmente mudou, né? Doideira, né? Momento patrocinador. Já se imaginou, mano, ficando milionário do dia pra noite, assim? Porque eu também. Seria muito bom, né, mano? Mas é impossível. Toma muito cuidado, mano, com os anúncios duvidosos que tem por aí. Porque a gente tá falando agora sobre a Honey Game, que é 100% fechadona aqui com o canal. Se tu não conhece a Honey Game, basicamente, eles falam que tu não vai ficar rico usando eles. Mas, basicamente, tu vai conseguir uma renda extra. Só usando a tua internet, mano, e tendo a Honey Game instalada no teu computador ou celular. Mas tem uma coisa que é muito legal, mano, que eu falei nos últimos anúncios lá, que ia rolar um sorteio. Só pros meus inscritos, mano, só pra quem usasse o meu código e mandasse pra três amigos da Honey Game. E caso esses amigos aí criassem uma conta, tu iria estar participando do sorteio. Era 10 dólares, mano, pra cinco de vocês, ou seja, 50 dólares no total. E, mano, finalmente saiu o resultado. Inclusive, a Honey Game falou que teve um de vocês, mano, que convidou 55 pessoas. Caraca, mano, esse cara é um super herói, tá ligado? Os cinco ganhadores do sorteio, pessoal, o código dele está aí na tela. Vocês podem olhar e checar se não foram vocês, tá bom? Como esse pessoal aí também usou o meu código, o pessoal aqui usando o meu código, vocês ganham 5 dólares. Agora, com mais esses 10 de sorteio, gente, vai faltar só 5 pra eles sacarem, porque o mínimo é 20 dólares. Rapidinho vocês vão conseguir, cara, então parabéns, aí, gurizada. Se vocês querem mais sorteio, pessoal, da Honey Game aqui no canal, na moral, comenta aí alguma coisa. Pra Honey Game patrocinar cada vez mais o canal, tá bom? Mano, faz um download pelo link aí, que literalmente tu não perde nada. Tu junta centavinhos enquanto usa tua internet, então, mano, tu só ganha, tá ligado? Não tem erro. Link na descrição, bora pro vídeo. Aqui no YouTube, mano, tem muitos canais que tão apelando horrores por visualização. E meu intuito, sinceramente, não é nem crucificar eles, tá ligado? Eu não quero ver ninguém indo denunciar, por exemplo, algum canal que eu mostrar, mano. Porque, assim, eu tô cansado disso, sério, o pessoal não muda. E o YouTube também não resolve, tá ligado? Então, não sei, mano. Eu vou mostrar o primeiro filho do Hulk Barry, que eu acho que até superou ele, mano. Ou talvez seja o filho mais velho, assim. Porque faz muito tempo que ele tá nessa. Quem aí se lembra, mano, do Yuri Zando, cara, meu Deus? Há muito tempo atrás eu fiz um vídeo, assim, sobre os clickbaits dele, sabe? E o cara definitivamente fazia umas thumbs, assim, bem pesadas. Eu acho que até passava o Hulk Barry. Mas hoje em dia, sério, eu acho que, sinceramente, são as piores thumbnails do YouTube inteiro. E eu tô falando sério. Pra vocês terem noção, mano, o vídeo vai estar desmonetizado aqui. É isso, eu não tenho o que fazer. 95% das thumbnails dele, mano, ele tira uma print de um vídeo adulto. De um site adulto, tu sabe o que eu tô falando, né? Ele censura um pouquinho e bota ele lá com a boca aberta, assim, falando wow, tá ligado? E é nesse nível que ele chegou agora, mano, tirando foto de um bagulho mais 18 e botando no YouTube. E eu fico pensando no próximo passo, sabe? Porque, assim, quando o YouTuber começa a fazer clickbait, o público dele acaba ficando acostumado com aquele nível da clickbait. Até que o clickbait que ele tá fazendo, mano, vira normal, sabe? O conteúdo normal dele. E daí, ele tem que subir um pouquinho mais e apelar mais. Só que daí eu fico pensando qual que é o próximo nível quando tu já tá pegando print de um site mais 18 pra botar na tua thumbnail. Eu não tenho noção. Mas a sensação é que, tipo, sei lá, mano, usando o YouTube, daqui a pouco eu vou descobrir, tá ligado? E eu não quero isso não, mano. O Yurizando, eu não sei o que pensar, mano. Eu não penso nada sobre o cara. Chega a ser realmente engraçado o YouTube deixar isso acontecer. Isso aí eu acho que mostra a frustração, tá ligado? Então, por exemplo, esse meu vídeo aqui vai tá desmonetizado, mano, e o vídeo dele provavelmente não é. Mas é por isso que a gente conta com os patrocinadores, né, mano? É isso. Top 2, mano, filho do Hulk BR. Eu acho que isso aqui é o Caçulinha. Tem um cara chamado Steven Fake, que eu não vou nem mostrar muito aqui, mano. Mas ele é basicamente uma T-Stellar versão mais light. E o pior mesmo é que eu não tô nem citando ele aqui por conta das thumbnails, sinceramente. Porque, beleza, ele tá ali sensualizando o desenho, cara, e tudo mais. Tem uma penca de canal assim, tá ligado? E é sinistro, né? Eu tô me acostumando com isso. Como é que eu tô acostumado com um bagulho desse, mano? A internet, meu Deus. Tá ligado que o McCatra tinha um monte de filho, né, mano? Basicamente, o Hulk BR é o novo McCatra. Eu acho que esse filho aqui saiu justamente do Hulk BR casado com a T-Stellar. O motivo é que eu tava vendo um vídeo lá do Tio Gin, mano, e o assunto era sobre esse Steve Fake. A moral é que esse cara aí deu um strike, cara, em um outro youtuber, o Tissa Tanner. Porque o Tissa, que eu acho, um canal de comentário, mano, ele falou sobre os clickbaits dele. Que são muito nojentos, tá ligado? E por conta disso, ele tomou um strike. Ou seja, o Steve, mano, além de poluir a plataforma, quando alguém fala sobre ele, ele dá strike ainda. E aparentemente, ele conseguiu dar o strike, a não ser muito bem. Mas parece que o Tissa usou alguns segundinhos do vídeo dele. E, tipo, não é nem como se fosse o conteúdo exclusivo do cara. Era só o desenho do Ben 10 que ele tava sexualizando, provavelmente, mano, what the fuck? É o filho encapetado do Hulk BR, é isso? Se vocês quiserem, na moral, se inscreve lá no canal do Tissa, mano, porque eu acho que tomar strike realmente derruba um pouquinho o canal, sabe? Enfim. Mas um filho do Hulk BR, mano, primo, amiguinho, é o Michael Kister. É isso mesmo, cara, pensando melhor o Michael Kister que fez um curso ensinando o Hulk BR a fazer clickbait. Eu tô brincando, tá, gente? Obviamente, é que no canal do Michael realmente tem muito clickbait, sabe? Mas são clickbaits que, tipo assim, sabe quando tu acompanha a pessoa e tu tá ali por ela, simplesmente? E tu tá clicando, meio que já sabendo o que é clickbait? E eu acho que essa é a principal diferença de, tipo, ser enganado, sabe? No canal do Michael Kister tu não é enganado porque tu sabe que ele tá querendo te enganar, tá ligado? Tipo isso aqui. Fit Felipe Neto. Mano, eu cliquei nesse vídeo aí, cara, tendo 100% de certeza mesmo que o Felipe Neto não tava junto. Quer dizer, 99%, mas essa é a moral. Esse 1% aí que torna engraçado, tá ligado? Mano, faz parte da piada. Tipo, se eu botasse Fit Michael Kister aqui nesse vídeo, seria um clickbait? Olha, seria. Mas ao mesmo tempo, é só um clickbait e não algo maldoso, tá ligado? Terminei meu namoro explicando tudo. Michael Kister é o único youtuber que pode fazer clickbait sem ser cancelado. Eu concordo total, mano, que ninguém iria cancelar ele por isso, sabe? Mas eu fico pensando bastante, na real, na questão da credibilidade, sabe? Se algum dia ele for fazer um vídeo diferente ou realmente muito sério, por exemplo, será que se ele começar a spamar clickbait, as pessoas não vão não clicar porque vão pensar com clickbait, sabe? Fica aí o pensamento, mano, sobre credibilidade. Mas eu falei, cara, que tinha um canal gigantesco que eu tava acompanhando, na verdade, que eu acompanhava muito. E que simplesmente virou uma máquina, assim, mano, de chamar atenção. Então, sério, doideiro isso aqui, mano. Vocês conhecem o Pagode da Ofensa? Era um canal que realmente eu acompanhava muito, cara, sempre, sabe? Eu acho que vocês devem conhecer também porque os vídeos mais vistos, cara, tem realmente milhares e milhares assim de views. Se tu não conhece, era meio que uma banda assim de pagode que ficava zoando e fazendo pegadinha com as pessoas na rua. E era muito engraçado. Eu acho que isso aí realmente marcou o YouTube. Só que eles mudaram de conteúdo, mano, pra um conteúdo meio que, olha... Agora, meio que eles têm, ou eles têm, né, um podcast mais 18. Porque, assim, não é o fim do mundo, sabe? Porque esse tipo de conteúdo, eu acho que pode ser trazido, sim, com responsabilidade. Como, por exemplo, talvez o Prosa Guiada lá. Mas, realmente, eu acho que esse podcast deles, mano, vai totalmente contra as diretrizes do YouTube. E eu vou mostrar pra vocês o, pelo menos, tentar, mano. Eu vou censurar tudo, tá ligado? Na verdade, o David vai. Censura aí, David. Começando pelas thumbnails que vocês não estão vendo muito, mano. Mas, literalmente, são todas, assim, totalmente sexualizadas, mano. Ou sexualizando alguma coisa, né? Tipo, olha isso aqui. Mano, isso aqui é doideira, tá ligado? Como é que isso aqui tá no YouTube? E isso aqui é só o início, tá? Por exemplo, olha esse título. A minha é assim. Quer dar uma espiadinha? E na thumbnail tá escrito... What the fuck, mano? Eu vou ter que censurar o que eu tô falando também, porque não tem como. Na verdade, tu abre o canal e não tem uma thumbnail, não tem um vídeo que não seja, tipo... Talvez contra as diretrizes do YouTube? Tem níveis que chega absurdo, mano. E, assim, tem canais que só as thumbnails são apelativas e no vídeo, realmente, eles não deixam passar algo mais pesado, sabe? Mas, não. Literalmente, aqui no pagode da ofensa, as mulheres até levantam as camisetas, mano. E se mostram, sabe? Do nada, assim, no meio do podcast. E isso, obviamente, mano, com certeza vai contra as diretrizes do YouTube. Se o YouTube parasse pra analisar por um segundo esse canal que é tão gigante... Cara, não ia ter esse canal? E, assim, inicialmente, parece que eles começaram a fazer esses vídeos aí, esse podcast, mano, por conta da pandemia. Porque, tipo, antigamente eles só gravavam na rua, né? Mas eu acho, mano, que uma coisa é tu procurar uma alternativa pro teu trabalho, assim, que tu não tá conseguindo realizar. E outra coisa é fazer isso que vocês estão fazendo. E até o público dele já percebeu. Saudade do verdadeiro pagode da ofensa. Saudade de quando esse canal era pagode da ofensa e não da saliência. Tava fazendo muito mais sucesso. De fato, mano, assim, esses vídeos aí tem muita visualização, sabe? Ainda mais, cara, que são cortes de um podcast, então rende muito. É um conteúdo muito fácil. No final do mês, mano, como são muitos vídeos postados... E todos pegam muita view, cara. Eles pegam mais ou menos 20 milhões de views por mês. Só que eu fico pensando que mesmo se isso aí fosse o dobro que eles pegavam antes... Coisa que não é, mano. Será que compensa igual? Antigamente, eu acho que era um grupo respeitado, sabe? Hoje em dia, mano, ninguém tá clicando por conta do grupo ou das pessoas ali. E sim por conta do que as mulheres estão fazendo e mostrando. Mano, é realmente um vídeo pior que o outro. E eu que era inscrito não vejo mais motivo pra você. E eu sei que tem muita gente pensando na mesma coisa. Olha só, é natural a gente trocar de público, mano, ao longo dos anos no YouTube. A gente viu isso com o Monark, mano, com todo mundo. Mas o que eles estão fazendo simplesmente não é correto. E eu não falo correto daí, tipo, ah, eu não gosto de ver esse conteúdo, mano, não. Simplesmente tá na plataforma errada, tá ligado? Será que vocês concordam comigo, mano? Ou se eu tô maluco aqui falando de um canal gigante? Se tu concorda comigo, mano, bota um S aí nos comentários, tá? Mano, eu mostrei alguns filhos do Hulk e BR. Mostrei os clickbaits do MyConquister. Fiz um clickbait com o MyConquister. Mas, na moral, o pagode da ofensa me decepcionou legal, cara. Como é que pode uma mudança assim, tá ligado? Enfim, se tu gostou do vídeo, mano, na moral, dá like e se inscreve. Parabéns, na moral mesmo, pra quem ganhou o sorteio da Rony Game, pessoal. A minha namorada, cara, postou um vídeo novo. Vamos lá dar um apoio pra ela comentar alguma coisa? Eu sei que ela gosta de ler os comentários, então vamos lá comentar, tá? Clica na tela final e é isso. Até a próxima e tchau.